Música Bom dia, quem fala é a Play Game E hoje estou assistindo para vocês aqui mais um vídeo E hoje galera, estou aqui novamente para vocês Nossa, dei mó palmão da pega aqui, Zé Acordou o Zezinho, acordou o Zezinho Sim, foi mó bomba aqui essa palma Mas enfim galera, estou assistindo para vocês um vídeo aí De vídeos diferentes aqui no canal Êêê, com o Zezinho, dá um oi Zezinho Oi galera, atiro Que tiro? Está doido, caroto? Você bateu a palma, estou falando, é tiro Fez mó barulhão Mas enfim galera, vamos lá para esse vídeo diferente Hoje vai ser os momentos mais épicos de GTA V Aquele vídeozinho que só tem mitagem da hora Só mitagem épica dos gringos brasileiros, tudo misturado Enfim, eu estou aqui O mundo inteiro Isso aí, mas o que a galera tem que fazer no início do vídeo? Deixar o like galera, vamos ver se vocês batem a meta aí Que vai ser de 7 mil likes 7 mil likes, Zé Será que bate, será que bate, será que bate Então bora arregaçar o like aí Que se quando bater 7 mil likes Eu já trago a próxima parte desse vídeo Porque são 30 minutos de vídeo, né E eu vou dividir ele no meio, beleza? Então arregaça o like Que eu trago a próxima parte Então só vamos, Zé 1, 2, 3 e já Ó, começa com uma música show de bola Uma música show de bola Ei Caramba, esse caminhão foi da hora Mano, só mitagem épica, véi Só mitagem... as melhores mesmo Vamos ver isso O ritmo frenéticozão, né É, claro Ô louco, mau parkourzeiro Nossa, esse daí foi cagado, hein Faz skydive Vamos ver, vamos ver Ele vai passar entre o... as hélices ali, ó Olha lá Eita nois Eu não consigo fazer isso nem passando... Olha lá Olha lá, que isso Isso é bom pra treinar em skydiving Isso daí É uma boa ideia pra treinar Passar pelo buraquinho ali? Sim Acho que é até mais difícil Olha isso, meu Deus do céu Nossa Mano, o primeiro que ficar em cima já é difícil, né Nossa, o editor É Que top, mano Como que esse carro tá ali? Olha isso Que lindo Tá pego Que da hora Explodiu o outro e soltou pro outro Muito louco Eita Nossa Que bugado Matou o cara no ar Caramba E essa corrida aí? Nossa Foi da hora Mano, é difícil até saber qual foi a melhor Vou perguntar no fim do vídeo pra vocês, hein Eu vou ler os comentários Pra mim também, né Quero saber qual foi a melhor pra vocês, hein Ô louco Eu quero saber de você também Tá bom Ô louco, mano Ó Vamos ver Eita Rampou no próprio carro Nossa Bonito Meu É difícil até saber qual é a melhor aqui Sim Eu tô até escrevendo aqui Num caderninho aqui Esse vídeo de momentos épicos, velho É os momentos épicos mesmo, mano Olha que misericórdia de gramento Nossa, e é todo rosa Aham Ah, nossa Tô acertando ela, mas passou por baixo dela Vamos ver esse Caraca Eita Figa Meu Que da hora aquilo na moto Eu quero passar Sim Vai botar Nossa Caraca Eu não ia pensar nisso Já ia restaurar já Do jeito que eu sou burrona, né Tem que tentar, né Eu tento, mas nunca consigo Ô louco Vai cair safe lá embaixo Olha Olha essa corrida é diferente aí Caraca É no cassino Ah, é no cassino Tô andando online isso Aham Já passei por aí de carro Ô louco Você viu? Ó Skydive, Skydive Ô louco Skyvay 2, hein Skyvay 2 Skyvay 2, BMX Ó, BMX eu pago o pau Ele vai voar? Porque eu não manjo nada de BMX O que ele vai fazer? Ah, ele vai passar na construção ali Vai, ele vai voar Não, olha Ah não Ô louco Tirou Foi legal E esse? Ó, que editor da beiga Que pro no chão Audiovisual Nossa, que bonito GTA Muito lindo, né Pelo amor Uh, ele bateu barriguinha Mas ia acontecer Não, ele sobreviveu ainda Caraca Nossa Nossa, ele vai subir em cima do prédio Tá zoando? Caraca Mano Mano, fica difícil de saber qual foi a melhor pra mim Sério Sim Tá difícil demais Uh, cagado Era NPC ainda que ele caiu dentro Né? Olha isso, o Spayblade Nossa Eita pega Que troll Caraca Eu acho que isso já aconteceu com a gente Guima Muito troll Musique é boa Ó, vamos ver Titã Uh Legal Opa Oxi Porque eles não bateram no cara Eita pega Caraca Ô louco Porque ele caiu lá embaixo Olha o drible Ele tá tentando pegar um carro Olha o drible Eita Caraca Do geral Eita Olha o jato Eita Eita Tá pega Meu Deus Vamos ver essa Abriu paraquedas Nossa, velho Quase Deu uma friçãozinha Olha eu e você Verdade Igualzinho Eita Caraca Que bonito Meu Deus Olha que lag Bug Sei lá Ó Como Chegar chegando Tô louco Vamos ver esse Vai vir um jato Quer ver? Ou um carro Saltando Ah não Porque ela tá passando Lá da frente Olha lá Não tô vendo nada não Ah, o trem Ah não O player tá dentro do trem Caramba Ele matou Que cagada Pra saber ainda O vagão que tava, né É Paulo Mano, todo mundo abriu paraquedas E o cara Nossa Da hora, velho É engraçado que a gente não pensa Com esses carros diferentes Tipo, a gente tá caindo A gente nem pensa Que tem paraquedas E tal coisa A gente acaba restaurando E nem vê Dá para fazer umas mitagens, né Uh, ele voltou Caraca Dá para fazer umas mitagens Nossa, esse Bonito Bonito Que bonito Quero fazer isso daí Ó, ó Eita, caramba Né Esse glitch aí é legal Mano, quem souber fazer Fala aí nos comentários Tá, pega Tá, disparou um missilzinho Né, mano Que bonito O da moto é só você rampar E jogar ela meio de ladinho E colocar pra baixo Aham Hum, parcozeiro Vamos ver Tô louco Ué Só o aqui Eu não vi nada diferente ali Naquele Caraca Nossa, é muito momento Olha a corrida lá Que se jogou com seu pai É muito momento da hora, né Aham Olha esse Ele matou o cara Aham Nossa Da hora também Caramba Caraca, velho Uma sincronizadinha Tá brincando o dia inteiro É, com um amigo Amiguinho Meu Eita Eita Ô louco Estacionou Assim tem que estacionar Assim tem que estacionar E esse Ah, lá Deu interligado Ah Esse aí a galera Acho que foi desafio Passar por aí E esse aí Eles vão entrar lá dentro Acho que sim E entraram Eu não mando E entraram E entraram Ah, esse aí É tipo aquele serviço Looping vs RPG Ah, nunca joguei não Ah, a gente joguei sim Jogou sim E esse Nossa, vai ser um kill bonito Olha isso Meu, ele nem mirou, velho Caraca Esse foi Ele tá com umas três bombas Que ficou tentando Na terceira ele acertou Você viu Da hora Aquele bagulho do jato Ah, esse daí é da hora Fazem com um jato bem baixinho Velho Mano, olha isso Olha isso Que aflição Que aflição Cê é louco Que aflição Parece até que Tipo Como se o serviço Tivesse ao contrário Nossa, esse Bagulhoso Caiu safe Nossa, a mitadinha aí Nossa, esse é um modo de jogo É Caraca Matou dois Ah, isso aí eu já fiz Não, matou geral E acabou Tipo Aham Matei todo mundo uma vez Caraca E o meu não tá aí Sorry Só tem de gringo É, é mais normal isso Nesse modo de jogo É de boa Vamos ver Eita Eita Caraca O louco Foi bonito Foi bonito Olha os mísseis seguindo Tá pega Caramba, o cara não perdoa Deu 10 Nossa Eu achei que ia bater ali Ó Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Mano Eu achei muito da hora Muito da hora mesmo Velho Se vocês querem mais aqui no canal Esses momentos épicos aqui Porque só tem momento épico mesmo Só bagulho pesado mesmo Arrigaça o like Deixa os 7 mil likes aí Que o Zé pediu Beleza Se inscreve no meu canal Se você não é inscrito O canal do Zé vai estar aqui na descrição E velho Comenta aí qual foi a melhor mitagem pra você Qual foi o momento mais épico pra você Pra mim eu fiquei meio perdida ali Mas eu pago o pau pro jato Que faz aquele bagulho louco Que eu não sei fazer E eu queria muito saber como faz Só que eu não sei como faz E tipo Pago o pau pra quem faz aquilo com o jato Que é muito da hora Mas enfim Comenta aí qual foi o melhor momento pra você Eu vou estar lendo e respondendo nos comentários O máximo que eu puder Beleza E arregaça o like Pra ter a próxima parte aí Beleza E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É nóis Valeu e fui